Vira, vira, voto, vira, vira, vira Vira, vira, vó, vira, vira, vira Vira, vira, voto, vira, vira Vira, vira, voto, vira, vira, vira Vira o voto da Maria, voto do João Vira o voto do colega, voto do patrão Vira o voto do padeiro, do advogado Vira o voto do seu crush, do seu namorado Vira o voto do vizinho, voto da família Vem pai virando voto por causa da filha Vira o voto do abissado, fez no Instagram Vira o voto hoje, mês e amanhã Cada vira-voto é coragem, resistência e esperança Vira-vira-vira-voto, vira-vira-voto, vira-vira-vira Olha o futuro do meu ar e tira a arma da criança Vira-vira-voto, vira-vira-vira Vira-vira-voto, vira-vira-vira Vira-vira-voto, vira-vira-vira Vira-vira-voto, vira-vira-vira Vira-voto da Maria, voto do João Vira-voto do colega, voto do patrão Vira-voto do barbeiro, do advogado Vira-voto do seu creche e do seu namorado Vira-voto do vizinho, voto da família Tem-pandeirão no voto por causa da filha Vira-vira-voto, vira-vira-vira Vira-vira-voto, vira-vira-vira Vira-voto, vira-vira-vira Vira-voto, vira-vira-vira Vira-voto